Eu vou ao vivo para a capital, para Campo Grande, eu vou ao vivo agora com a Ingrid Rocha. A Ingrid tem informações para a gente sobre prosseguir, viu gente? Porque hoje vamos ter novidades, vamos ter mais uma divulgação deste programa que analisa a situação da saúde e também da economia do Mato Grosso do Sul nesse período de pandemia, né Ingrid? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência, exatamente. Agora pela manhã, então, será realizada uma live divulgando aí uma atualização em relação ao programa prosseguir. Existe uma grande expectativa de uma melhora das bandeiras nos municípios aqui de Mato Grosso do Sul, já que ontem nós falamos aí sobre a redução de casos, mortes e internações por Covid-19 aqui no Estado. Lógico que eles avaliam vários dados, vários cenários aqui em Mato Grosso do Sul, mas existe uma grande expectativa aí de uma melhora em relação às bandeiras aqui em Mato Grosso do Sul. Campo Grande, por enquanto, está na bandeira vermelha, a expectativa é que a capital saia da bandeira vermelha e vá para a bandeira laranja de grau médio de risco. A gente segue acompanhando também essa situação aqui em Campo Grande e a novidade também da divulgação hoje dos dados é que vai ter informações também sobre o setor cultural. Hoje na live do programa prosseguir, terá a participação do secretário de Cultura e Cidadania, João César Mato Grosso, e também do diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Gustavo de Arruda. Eles vão falar sobre a recuperação do setor cultural aí, devido a todos esses impactos que a gente viu aí com a pandemia. Inclusive, o Governo do Estado abriu nesta semana, por meio da Fundação de Cultura, inscrições para o programa MS Cultura Cidadã, que é um auxílio financeiro aos profissionais da cultura. Além disso, em parceria também com a Fundação de Cultura, as escolas de samba de Mato Grosso do Sul estão aí recebendo um auxílio financeiro e, em contrapartida, estão oferecendo oficinas gratuitas. O setor das escolas de samba foi muito afetado com a pandemia devido à impossibilidade de fazer um carnaval. Então, essa é uma ajuda, um auxílio do Governo do Estado às escolas de samba aqui de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, já foi fechado e, por enquanto, eles ainda estão vendo a situação dos outros municípios aqui de Mato Grosso do Sul. Então, hoje nós temos a live divulgando a situação de cada município do Estado no programa Prosseguir e também falar sobre a recuperação do setor cultural aqui no Estado, Ana.